Sabe por que só o cartão COSERC deixa o cooperado satisfeito por inteiro? Porque só o cartão COSERC parcela em até 3 vezes com o pagamento da primeira em até 40 dias. Quer mais? A anuidade é por nossa conta. Isso aí. Usou. Zerou. É muita vantagem num cartão só. Venha fazer o seu. COSERC. Economia todo dia.